Bom, eu sei sim que a notícia que venho trazer hoje para vocês vai desagradar muita gente. Galera, o WhatsApp em breve passará a exibir anúncios, propagandas no app. Bem chato, né? Quem passou essa informação foi o vice-presidente do aplicativo, Chris Daniels. Mas não precisa você se preocupar tanto assim. Os anúncios serão somente exibidos na aba status. Então, quando você estiver aqui vendo os status dos seus amigos, os anúncios, as propagandas serão exibidas aqui nessa aba. Quando você abrir o aplicativo, não vai aparecer nenhum anúncio ou quando você acessar outra aba que não seja a aba status. E o presidente, o vice-presidente do aplicativo deu toda a certeza. Então, pode esperar aí que nas próximas atualizações do WhatsApp, esses anúncios aí passarão a ser exibidos na aba status do WhatsApp. É uma notícia, né? Uma informação aí bem chata, mas que a gente tem que entender aí o lado do aplicativo, que é o modo de sobrevivência do WhatsApp. Bom, eu sei que você não gostou da notícia, mas você pode ter gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, eu já peço que você já deixe o seu like aqui abaixo. Compartilhe esse vídeo aí, principalmente nos grupos de WhatsApp, tá? Vamos repassar essa informação. E se você é novo aqui em nosso canal, é claro, eu já quero te convidar a estar se inscrevendo e estar ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.